Música Pais e bem, viva São Francisco! Pais e bem, viva São Francisco! Os pobres de coração constituem-se em espaço propício para a eclosão do Evangelho, da boa nova de Jesus, à maneira de Francisco e de seus companheiros. Os franciscanos se dirigem aos homens, não se fecham em seu universo arrumado e acabado. Tudo está ainda para ser feito. É sempre possível que as brasas deixadas pela passagem de Francisco se reanimem. Ganhem nova vida. Isto sempre se concretiza no terreno dos que abraçam a dama pobreza. Assim como o Filho de Deus escolheu o caminho do despojamento para renovar nossa vida e nossa história, Francisco refez a mesma trilha e tirou todas as consequências da opção pelo seguimento de Cristo. O pobre Francisco se lança nos braços do Pai, emana-se com os homens e toda a criação. Canta os louvores do Altíssimo, intensifica a união mística com o Senhor, aceita e recebe os irmãos. Caminha pelo mundo anunciando a paz e o bem. Refaz os caminhos trilhados pelo Filho de Deus. Os franciscanos continuam sua obra. Acolhem seu carisma e o inserem nos tempos que são outros. Francisco pode se tornar presente no mundo de hoje. Essa é a missão daqueles que dizem franciscanos. Assim como o Papa João Paulo II proferiu em Assis, em novembro de 1978. Queremos também nos dizer. Ajuda-nos, São Francisco de Assis, a nos acercar de Cristo, da igreja e do mundo de hoje. Tu, que carregaste em teu coração as vicissitudes de teus contemporâneos. Ajuda-nos com o coração perto do coração do Redentor, a abraçar as necessidades dos homens de nossa época. Um grande abraço. Até a próxima. Viva São Francisco. Paz e bem. Música 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 Música